Fala galera, eu sou o Pedro pra mais um vídeo de Caso de Livro Mulança Então deixa o like, se inscreve, ativa o joinha, quem não deixa o joinha, o dedo vai cair hein, então bora pro vídeo Vai ser um vídeo bem rapidão, não vou gravar muito grande não, não vou gravar grande não Então Gaveirinha, bora pro vídeo, eu não vou ficar falando tanto não, senão vou acabar errando, mas já bora E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal